Me segura o caderno de ouro De ouro De ouro Agora É o caderno de ouro Vai, leva a casa Leva a casa Leva a casa Seu ei Está nervoso demais Vai Vai Uh Uh Guardo Quero ser Onde está Onde está Onde está Ano Onde está Onde está E aí